E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Galera, o game que eu trago hoje é o Strider. É um game que fez muito sucesso, galera, na época do Nintendinho. Mas esse jogo aqui, galera, foi desenvolvido pela Capcom. E ele fez mais sucesso aí na época do Mega Drive, entendeu? Esse aqui é um remake direto do original, entendeu? Só que eles trabalharam com as novas tecnologias e criaram um 2D. Como se fosse um 2D 2.0, sei lá, vamos dizer assim. É um 2D, mas é um 3D imitando um 2D, né, galera? E esse jogo aqui é muito bacana e traz aquela saudade daqueles fliperamas, né, galera? Que a gente jogava o Strider. Quem já jogou aí, quem é mais Old Screw aí, sabe o que eu tô falando. Esse jogo aqui era de fliperama e fez grande sucesso no Mega Drive. Mega Drive, pra quem não conhece, é um videogame desenvolvido pela SEGA, galera. Que era a mesma coisa que você ter um arcade em casa, galera, entendeu? Então quem tinha o Mega Drive tinha os jogos de fliperama em casa, como o Golden Axe e esse estilo aí. E vamos falar um pouco mais do Strider, galera. Esse Strider aqui é um game muito bacana. Ele lembra muito o Mega Man, galera. Pra quem conhece a série Mega Man, sabe que são os jogos que o desafio principal são os chefes, entendeu? O jogo é bem linear, galera, entendeu? Ele tem esse mapa aqui que você vai explorando. O jogo tá bem no início, galera. Então vocês podem explorar o mapa e vão ganhando novas habilidades, entendeu? Assim como roupas, entendeu? Por exemplo, essa roupa aqui é essa espada de plasma. Vocês podem perceber ao longo do jogo, vocês vão ganhando novos trajes, novas armas, novos poderes, entendeu? É um jogo muito bacana, galera. E eu gostei muito do gráfico, entendeu? Por ter jogado esse jogo na época do Mega Drive, eu achei muito bacana o trabalho que eles fizeram. Mas pra quem jogou naquela época, entendeu? Não há um grande desafio. Porque eu falo isso, que naquela época o jogo era mais difícil. E eu senti um pouco que o foco desse jogo aqui não é muita dificuldade, sim a exploração dos cenários. Vocês podem ir e voltar. Por exemplo, tem determinadas regiões que vocês vão entrar e vocês não vão conseguir passar por vocês não terem um poder. Tá vendo aqui, ó? Aqui já daria pra mim quebrar. Deixa eu dar uma conferida. Ah, já daria pra mim quebrar, tá vendo? Essa plataforma. Mas eu não tenho poder ainda pra quebrar essa plataforma. Entendeu? Por eu não ter o poder, eu vou ter que voltar aqui depois pra descobrir o que tem ali, entendeu? O jogo em si é muito bacana, galera. E tem a jogabilidade de respawn. Ah, morri. Que pena. Perdi muito sangue. Vamos lá. É que falar e jogar ao mesmo tempo complica um pouco a minha vida, né, galera? É o seguinte. O jogo tem uma jogabilidade muito intuitiva. Não tem nada tão complexo. Você usa X pra pular, quadrado pra bater, entendeu? E você praticamente não precisa, assim, decorar muito o controle, entendeu? As habilidades que esse personagem tem, que vocês podem ver aí, ó. Ele pode andar, escalar as paredes. Tem muito tipo de habilidade. Passamos agora por baixo. Esse aqui é o dash, por exemplo. Esse aqui você bota pra baixo perto do X. Ele dá esse dash pra passar em áreas pequenas, entendeu? Em buraco, seja lá o que for. Aqui eu poderia descer a slider, tá vendo? Passei, ó. Olha lá o cara me procurando. São androids, mais ou menos. Toma. Demais, então, galera. Não tem muito segredo. Eu quis pegar esse game, galera, porque eu joguei esse aqui na época do Mega Drive e cheguei a jogar no fliperama. Só que no fliperama, velho, a jogabilidade era extrema, entendeu? E era muito difícil. O fliperama foi feito pra você arrancar suas fichas, né? Então, não que isso seja ruim, galera. Pelo contrário. Os melhores jogos que eu joguei, mais divertido, assim, que tinha um desafio legal pro nosso nível de jogador foram os de fliperama, entendeu? Tem muitos jogos aí. Nossa, mano. Tem muitos jogos de fliperama como a série Tekken Go Fight que não tem igual, né? Porque a jogada no fliperama é uma maravilha, né? A dificuldade, ela vai crescendo e vai diminuindo de acordo com o jogador. Como vocês vão jogando. Nossa. Ai, me mataram de novo. Essa parte ali é meio complicadinha. A jogada vai crescendo, se elevando ou diminuindo dependendo dos jogadores, né, galera? Eu tô jogando e falando que você está atrapalhando, tá tirando um pouco a minha concentração, entendeu? Mas esse jogo aqui é muito bacana. Esse jogo tem as suas versões para Xbox 360, PS3 e PC, galera, entendeu? Só que eu testei no PC, galera. E se você não tiver um bom controle, fica um pouco complicado, entendeu? Um pouco complicado pela seguinte razão. No teclado é horrível. Esse jogo aqui tá na cara que ele foi desenvolvido pra ser jogado em um controle, entendeu? E eu, eu particularmente, eu gostei mais de jogar na versão do Xbox 360, porque o controle é dedicado, não tem que programar, não tem que fazer nada, entendeu? Já se você for jogar no PC, galera, vocês coloquem um controle de Xbox 360 ou em Mure um controle de Playstation mesmo. Aí, aqui no canal tem vídeo mostrando aí como fazer pra colocar o controle de PS3 no PC, entendeu? Isso deixa o jogo muito bacana, galera. Estou voltando aqui só pra dar uma conferida se... Ó, vocês podem dar zoom no mapa. Tu vê que toda essa área pode ser explorada. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Só queria mesmo mostrar o jogo, entendeu? E mostrar aqui porque é um game pra velha escola, entendeu? Pra usar pros caras que são mais... Mais medalhas aí, entendeu? Pra aquela nostalgia, quem jogou aí na época do fliperame e na época do Mega Drive. Eu achei muito bacana. Isso não vou dizer que seja uma análise em si, né, galera? Foi mais uma... Ai, de novo. Foi mais uma... Foi mais assim um... Um parecer sobre o jogo, né? Porque pra você analisar, eu teria que zerar ele. E como no Mega Drive na época, a gente... Não sei se vocês lembravam, era difícil arrumar fita de Mega Drive devido à importação. Então, os grandes títulos eram mais alugados. Quando você alugava os títulos, entendeu? Em locadoras, entendeu? Então, era difícil você pegar uma fita e zerar se a fita não tivesse save. E esse jogo aqui, galera, na época não tinha save. Então, eu não cheguei a zerar no seu auge, entendeu? Mas eu cheguei a jogar muito esse jogo. Galera, então, turma. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Deixa nos comentários se vocês acharam do jogo, entendeu? E se vocês jogariam esse game, que é um hack slash muito da hora. Muito da hora mesmo. E deixe seu joinha aí e compartilhe com os amigos, valeu? E os vídeos estão dividindo em sua playlist, galera. Ah, outra coisa. Essa bolinha verde que vocês estão pegando são sangue. Então, vocês matarem os inimigos não dá chispeiro, não dá nada. Vocês devem matá-los apenas se eles atrapalharem o caminho de vocês. Resolva o que acontece. O desafio real mesmo desse jogo são os chefes, galera. Que são muito parecidos com a série Mega Man. Ai, caramba. São muito parecidos com a série Mega Man, entendeu? Ah, destruí. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Tamo junto e misturado. Falou!